Boa tarde, pessoal. Eu trouxe uma mesa posta de inspiração de café da manhã do ano novo. Toda floral, bem suave, delicada, com suplás que eu mesma fiz. São em forma de coração e é com uma placê. São combinando com as louças. São a mesma estampa do suplá e a das louças. Tem algumas que são, que combinam entre si. Não são a mesma estampa, mas todas combinam entre si. E, como eu disse, eu gosto de misturar. Misturar as estampas, desde que se combinem. Estampa, louças. Hoje eu quis colocar as xícaras iguais. As quatro são iguais. Os pratos também. Mas nem sempre eu faço isso. Eu gosto de misturar também. Os copos também é a mesma estampa. Os bowl. Porta-ovos. Algum é a mesma estampa, outros são diferentes. E o porta-guardanapos. E também de porcelana. Os copos. E os ursinhos estão aqui pra acompanhar o nosso café da manhã. Ó, floral. Floral. E com as comidinhas gostosas. Que vamos colocar na mesa. Vai ficar mais bonito. A decoração. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigada por estarem aqui. Beijos. E aí E aí E aí E aí E aí